Então, item de número 31, processo número 48500-00752-2010, prorrogação das concessões das usinas hidroelétricas Apolônio Salles, antiga Mochotó, Araras, Boa Esperança, Funil, Luiz Gonzaga, Paulo Afonso 1 e 2, 3, 4, Pedra, Piloto e Xingó, otorgadas a empresa Companhia Hidroelétrica do São Francisco, Chesf. Diretor André, chamo todos de uma vez. Perfeito. Então, diretor relator, André Peptoni da Nóbrega. Bom, isso é um processo análogo a que o diretor Edivaldo relatou. Trata-se da prorrogação de concessão de geração, pedido feito com suposto na medida provisória 579. Passa a leitura do item 8 do relatório, que em 15 de outubro de 2012, portanto o último dia previsto, a Chesf pleiteou a prorrogação nos termos da medida provisória 579 de 2012 e do decreto 7.805 de 2012, do prazo de concessão das hidroelétricas constantes do quadro 1, já foram citadas aqui pelo nosso secretário-geral. Todas essas usinas estão reguladas pelo contrato de concessão número 6, do qual o titular é a Chesf. Em todo esse conjunto de usinas, o vencimento da concessão se dá no ano de 2015 em diferentes meses, conforme tabela. A superintendência de concessão da geração, a SCG, por intermédio da nota técnica 422, verificou o atendimento aos requisitos estabelecidos na medida provisória, no decreto e no despacho, e recomendou o encaminhamento da solicitação de prorrogação ao Ministério de Minas e Energia. Da fundamentação, senhores diretores, seria aquela mesma empregada pelo Edivaldo, e vou ler aqui a particularidade, as particularidades. Então, estou no parágrafo 11, de acordo com a nota técnica da SCG, de número 422, o pleito apresentado pela Chesf de Prorrogação da Concessão das Usinas listadas, elas estão suportadas na medida provisória, e em sua análise, verificou que a UHA denominada PCH Araras, encontra-se hoje com a operação comercial suspensa, temporariamente, em decorrência de determinação do Departamento Nacional de Obras contra a seca e da Companhia de Geração de Recursos Hídricos, devido ao baixo nível do seu reservatório. O reservatório da PCH Araras é um reservatório de uso múltiplo, e o que prejudicaria é o outro uso da água, devido a ter o uso múltiplo no reservatório, não é só com fins energéticos, no caso do aproveitamento de Araras. A SCG avaliou que, por ser temporária, tal situação não deve ser impeditiva para a prorrogação solicitada. Também foi observado pela superintendência que a UHA-Piloto encontra-se desativada por 10 anos, aproximadamente, segundo constatado pela Superintendência de Fiscalização da Geração. Diante disso, a SCG recomendou a não prorrogação da usina de piloto, pelo fato de estar desativada. E, diante de tais conclusões, a SCG atestou que o pleito, com exceção referente ao HE-Piloto, está em condições de ser encaminhado ao Ministério de Minas e Energia. Aqui cabe-lhe uma observação. A usina de Araras tem uma potência instalada de 4 MW. Atualmente, ela não está operando, conforme falei, devido a restrições de uso múltiplo. Entretanto, a garantia física dessa usina de 4 MW instalada é de 0,03 MW. Chama a atenção também da CHESF e a UHE-Pedra, que tem uma potência instalada de 20 MW e uma garantia física de 3,74 MW. Então, como a gente pode observar, a garantia física dessas usinas está bem aquém da potência instalada, da real grandeza de energia que pode ser extraída da usina. Eu acho que caberia no encaminhamento ao Ministério, assim como o Edivaldo propôs naquela usina que está por ser ampliada para alcançar o potencial ótimo, que nesses casos também seja exigido do agente, no caso a CHESF, que efetue a modernização necessária para aumentar a eficiência dessas usinas. Passo à leitura do dispositivo. Diante do exposto, considerando que o consulso do processo 48.500.000.752.2001, dígito 10, voto favoravelmente à provocação da concessão das usinas hidrelétricas da CHESF, todas citadas em tela, nos termos da medida provisória 579.2012, e ao encaminhamento do pleito ao Ministério de Minas e Energia, mediante ofício anexo. Voto por recomendar a não prorrogação da concessão da UHA-Piloto, por encontrar-se essa desativada por aproximadamente 10 anos. E, por fim, mais um encaminhamento na linha dos dois empreendimentos que citei, UHA-Araras e UHA-Pedra, para que seja exigido do detentor da concessão que se diligencie no sentido de modernizar as instalações para que aumenta a eficiência da usina. É o voto. Discussão? Sim, sei o caso da eficiência, André, porque essa, a menor, que a energia assegurada, fiz uma conta rápida aqui, ela deve gerar energia duas semanas por ano, de tão baixo que é em relação à potência. Então, talvez não tenha mais nem água no Rio de Janeiro. É o caso de desativar mesmo, é isso que eu imagino. É no caso de Araras, mas no caso da pedra, a usina de 20 milhão gaúcha está gerando três? Não, essa ainda é a outra, não é? Isso aí é falta de eficiência nos equipamentos de geração. Eu estou só especulando, eu não sei... Eu não sei onde que ela é, se tem água também, né? Oi? É, saber se tem água também, né? É, e eu acho que a medida provisória, o decreto, diz que as cotas, na proporção da energia assegurada, né? Isso. Porque se não é que eu vou fazer em função da potência, as usinas levam vantagem enorme. Não, não, em função da energia assegurada. Que se avalia, né? Que se tiver as condições, tem que se buscar, otimizar esses empreendimentos. É, porque onde ela saiu, o custo de... O IEM dela vai ser maior daquilo. Essa é toda para pagar, não dá para pagar. O que ela recebe lá, não dá para pagar o IEM. Então, mas vai alguma recomendação? Você vai incluir uma recomendação para analisar essas duas aí? Porque eu achei que essas aí, não sei se compensa a gente prorrogar. Parece que foi analisado isso com a SRG também, não? Oi? Está vendo a compensa antecipada. Gente, é bom esses casos para dar uma geral. Pode ser que tenha usina aí que já não tenha mais nenhum rio, hein? A rigor, nós não tínhamos feito essa observação nas notas técnicas, né? Essa tem outras. Mas nós tivemos uma reunião hoje com a SRG. Então, nós encaminhamos agora há pouco um e-mail para os diretores, falando sobre esses casos. Araras tem uma particularidade que é o fato de que a SFG, ela nos informa que essa restrição, uma restrição, segundo a SFG, é uma restrição temporária. Por isso que nós mantivemos a nossa recomendação. Porque é um reservatório que tem usos múltiplos e, por conta da baixa hidraulicidade na região, ela não consegue operar no nível normal, temporariamente, segundo a SFG. Por isso que nós mantivemos essa recomendação. Eu acho que valeria a pena no encaminhamento para o Ministério, quando for fazer essa análise, verificar se é temporário ou se é definitivo. Então, de repente, o Ricardo está dando uma sugestão, que talvez seja melhor, é talvez sugerir não antecipar a prorrogação, enquanto isso tem um tempo de a gente analisar com a SRG, com a SGH, com tudo, e essas usinas compensam entrar aí no regime de cota, avaliar se tem essas restrições e tudo, a gente tem um tempo a mais para avaliar isso. Eu tenho duas usinas nessa situação, uma está com 1.26 e outra com 0.33. Então, o fato de elas não serem antecipadas, não frustra o propósito que se quer de levar a redução de tarifa. Então, eu convirjo com a sugestão. Mas pode frustrar um eventual cálculo de um megawatt-hora de R$ 200,00, se você for pegar o OIM e dividir pela energia de segurança. É um negócio irreal, é isso. Então, talvez, a sugestão de, pelo menos, não prorrogar agora e analisar isso, se cabe alguma ação, de repente, dá para ser ampliada, ou modernização, mas tenha um tempo para analisar isso. Talvez a sugestão fosse de avaliar, não antecipar essas aí, talvez no seu voto pudesse colocar isso. O que? Para não recomendar a não prorrogação e... Na verdade, a gente não recomenda nada. Não antecipar. Não antecipação da prorrogação. Não antecipação da prorrogação. O que? Não tem o prazo da MP, não. Não, não. Ou seja, mas ela mantém para ela a condição de ela ser prorrogada pela MP, não é necessário para ele fazer isso? Na MP, ele tem que pedir agora, pediu. O poder concedente pode antecipar em 60 meses e, a partir do momento que ele é convocado, ele tem que assinar em 30 dias. Ao sugerir que não seja antecipado, ele não vai ser convocado agora, nesse primeiro momento. Mas, em qualquer momento que ele for convocado, ele tem 30 dias para assinar. Então, é o caminho. Ok. Ok? Então, em votação. Entendi, então, que o relator vai acolher essa proposta de não antecipar essas que estão com essa baixa... Isso. No caso da Chesf, é Araras e Pedra. Tá. Aí eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto com o relator. A ditadura, então, decidiu favoravelmente a prorrogação das condições da H.E. Polono Salles, Boa Esperança, Funil, Luiz Gonzaga, Palafonso 1, Palafonso 2, Palafonso 3, Palafonso 4, Xinguó e Xinguó. E sugerir que Pedra e Araras não sejam antecipadas a prorrogação. E também por recomendar a não prorrogação da H.E. Piloto, que se encontra desativada. Então, vamos lá.